Coração na boca Peito aberto, vou sangrando Sou a luta dessa nossa vida Que estou cantando Quando eu soltar minha garganta Essa força é tanta Tudo que você ouviu esteja certo Estarei vivendo Vejo o brilho Dos meus olhos E o tremor Nas minhas mãos E o meu corpo Tão suado Transbordando toda Te arraste emoção E se eu chorar O seu olhar O meu sorriso Nos explande, cante Que teu caso é minha força Pra cantar Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver O que é a paz E se eu chorar E se eu chorar O seu olhar O meu sorriso Não se explande, cante Que teu caso é minha força Pra cantar O meu sorriso O meu sorriso O meu sorriso Por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver O que é amar O que é chorar O que é gostar O que é amar Obrigada